Pessoal, acabei de testar a Honda CB250F 2019, tá? Então, hoje ainda, andei numa estradinha de terra, andei em estrada de asfalto, hoje ainda, fiquem ligados, se bem que vai ser lá pra de madrugada, tá? Eu vou postar a apresentação completa dela, o que tem de novidade, as novas cores já postei por aí, mas agora vocês vão ver melhor os detalhes de freio, explicando CBS e ABS, tá bom? Hoje ainda, lá pra de madrugada, eu posto e o que eu achei dela.